O herói e o fora da lei. Como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. Autores, Margaret Mark e Carol S. Pearson. Prefácio. Em outubro de 1987, precisei fazer uma viagem urgente de negócios a Toronto, no Canadá. Depois de aterissar no aeroporto Pearson, corri para o primeiro táxi da fila. Do banco traseiro, notei que o motorista usava um velho e pesado casaco xadrez e um gorro de lã com orelheira sobre os cabelos emaranhados. Pelo espelho, vi sua barba mal cuidada, de vários dias. Ao se afastar da calçada, ele deu uma freada repentina, virou-se para mim e perguntou, num tom de urgência, o senhor ouviu as notícias. Inspirei o ar gelado. Não, o que aconteceu? Um horror. O índice Rengue 100 caiu 9% esta manhã. Naquele instante, eu soube que a tão esperada era das comunicações globais tinha realmente nascido. O mundo todo, ricos e pobres, estava ligado em tempo real no colapso dos mercados financeiros. E havia uma preocupação genuína nos olhos do taxista, refletindo os temores que corriam o mundo. Qual era a história? Parece que ninguém compreendia por que os mercados estavam em queda livre. O que significava aquele colapso de outubro? Nem o presidente Reagan, nem Margaret Thatcher, nem os secretários de Tesouro ou Finanças, nem qualquer outro líder prestigiado se levantou para nos dizer qual era a história. Desse modo, na ausência de alguma história nova, milhões de pessoas se voltaram para a última história disponível. O colapso do mercado de ações em outubro de 1929. E os preços despencavam uns atrás dos outros. Por fim, depois de sugarem a melhor parte de milhões de portfólios, os mercados chegaram ao fundo do poço, mas bem acima dos níveis da depressão porque, na verdade, não se tratava de uma repetição de 1929. Hoje, enquanto escrevo em outro mês de outubro, os mercados se agitam como nunca antes. Marcas nascem com maior rapidez do que nunca. A mídia tem um suprimento de dados, notícias, entretenimento e publicidade muito maior do que há 13 anos. Sem termos uma boa história para dar sentido à mensagem, a maior parte dela apenas desliza, vagamente vista ou ouvida, mas certamente não absorvida. Todos nós amamos histórias e precisamos delas. De fábulas a novelas, de musicais a comerciais, instintivamente ansiamos por histórias que nos proporcionem o contexto humano para forças que geralmente são vastas, antigas e abstratas. As histórias são os melhores mestres. Este é um livro sobre o encontro da história certa. Ele oferece uma nova moldura para você compreender como as marcas e as empresas ganham e perdem significado, atenção, valor e fatia de mercado nestes nossos tempos frenéticos. Em meus 30 e poucos anos no ramo de propaganda e marketing, nunca encontrei pensador mais original ou pesquisador mais articulado do que Margaret Mark. Tive a sorte de trabalhar com ela por quase duas décadas, durante as quais observei-a constantemente quebrando o solo duro dos conhecimentos aceitos e criando novo chão para maior benefício da clientela. Ela agora se uniu à doutora Carol Pearson, uma estudiosa com dotes inigualáveis que não só passou anos estudando profundamente os arquétipos, mas também vem aplicando suas descobertas na prática, como consultora de importantes organizações. Juntas, elas fundiram uma tese admirável que, no fim, lida com o fortalecimento do valor até mesmo o valor de mercado, de marcas e empresas. Não pude deixar de pensar em Margaret e Carol no último jogo da Super Bowl, quando toda uma nova legião de empresas.com exibiu orgulhosamente seus comerciais de um milhão de dólares por 30 segundos diante da mais rica audiência de TV do país. A maioria desses comerciais era inteligente, inovadora, com efeitos espetaculares. E a maioria ficava bem longe de ter um significado. Milhões de dólares jogados fora. Este livro ilumina as ranhuras mais antigas da nossa arquitetura mental, descrita por Karyung como arquétipos, e mostra como estes poderão ser utilizados para dar significado e lucro a uma marca. Há aqui uma força nascente que, se compreendida corretamente, trará uma vitalidade rara a uma marca ou a uma corporação. Mas deixe-me antes colar o selo de alerta. Na minha opinião, o significado não é algo que se possa enxertar em um produto, particularmente em um produto de qualidade inferior. Para atrair e conservar a clientela, o significado precisa ser fiel ao valor intrínseco de uma marca, ou seja, aquilo que o produto realmente é e faz. Por isso, a administração dos arquétipos deve começar muito antes do nascimento de um comercial. Ela começa com o desenvolvimento de um produto ou serviço que oferece um benefício real. Essa ideia não é nova. Durante séculos, indivíduos criativos descobriram os arquétipos corretos para uma marca por intuição e lampejas de gênio. Desde os primórdios da propaganda, eles contaram histórias em seus anúncios. Mas nunca antes a busca do arquétipo correto e da história certa foi feita de modo sistemático ou científico. Com este livro, ambas as buscas têm início. Na verdade, este livro é, em si, uma nova história que dá sentido às marcas do marketing e um confuso mundo novo. Alex Kroll, ex-diretor de criação, CEO e diretor executivo da Young e Rubicon. Parte 1 – Os ativos fundamentais Um sistema para administrar o significado As marcas fazem parte da nossa vida cotidiana tanto quanto o nosso local de trabalho e os aspectos do nosso bairro. Marcas grandes e duradouras tornam-se ícones, não só das empresas, mas das culturas como um todo. Coca-Cola não é só o logotipo mais reconhecido do mundo, como também se tomou um símbolo do modo de vida ocidental. Hoje em dia, a marca não é só um repositório de características funcionais, mas também de significado e valor. No entanto, se queremos identificar e alavancar eficazmente os elementos essenciais, ou imutáveis, das nossas marcas, precisamos nos tornar fluentes na linguagem visual e verbal dos arquétipos. Os criadores das grandes marcas intuíram essa verdade simples. Por exemplo, as superestrelas da indústria cinematográfica e do entretenimento, e os agentes que administram suas carreiras, compreendem que sua popularidade continua não depende simplesmente da qualidade ou do sucesso dos filmes que estrelam ou da sua visibilidade. Em vez disso, depende de criarem, alimentarem e continuamente reinterpretarem uma identidade ou significado único e irresistível. Madonna vive mudando seu estilo de vida e seu corte de cabelo, mas continua sempre a rebelde extravagante. Dentro e fora das telas, Jack Nicholson é o fora da lei intratável. Meg Ryan e Tom Hanks passam a cada papel que representam o espírito do inocente ingênuo. Essas identidades não são apenas consistentes, elas também são irresistíveis. Ame-os ou os odeie, você não consegue deixar de notá-los. Na verdade, não conseguimos escapar de sentir fascínio por quem eles são e pelo que eles implicitamente representam. Nesta era de audiência declinam e das redes e de 300 canais a cabo, o julgamento de 0.1 Simpson teve continuamente uma audiência recorde. Foi por causa do sensacionalismo do crime, pelo glamour de Beverly Hills, pelas entrelinhas raciais. Embora cada um desses fatores tenha desempenhado seu papel na hora de atrair a atenção do público, foi o significado arquetípico mais profundo que fez as pessoas acompanharem o julgamento pela TV, dia após dia. Independentemente da realidade de sua personalidade ou de sua vida, Simpson, enquanto marca, foi visto como o guerreiro feroz, capaz de derrotar qualquer adversário. As revelações de abuso e violência que vieram à tona durante seu julgamento levaram muitas pessoas a concluir que ele, apesar de ter sido inocentado, realmente assassinou a esposa. Em vez de uma figura popular, ele se tornou objeto de desprezo e ignomínia. Assim, a história de Zero Jota. Simpson se encaixa no molde clássico do Otelo Shakespeareano, o guerreiro derrubado pelo poder destrutivo do próprio ciúme doentio. Em sua vida e em sua morte, Diana Spencer dominou o mundo. O poder de sua história talvez faça lembrar o apelo magnético da fábula de Cinderela, a moça bela, porém vulnerável, que se casa com o príncipe mas é obrigada a viver sob o olhar sempre vigilante da sogra repressora. Mesmo depois do divórcio, a história de Diana evoluiu no padrão Romeo e Julieta, ela desafia as convenções sociais por seu amor e encontra a morte prematura. O caso da princesa Diana também mostra como as pessoas acham irresistível a evolução de uma história arquetípica. O que acontece quando a moça se casa com o príncipe encantado, mas não vive feliz para todo o sempre? Ela se divorcia, faz ajustes e se transforma em uma mulher que ama a humanidade, motivando as pessoas a mostrarem seu amor por ela. Embora tenha muitos capítulos, estilos e reificações, a história de Diana gira sempre em torno do tema da princesa amante, caso essa unidade arquetípica essencial estivesse ausente, Diana não teria capturado nossa atenção tão profundamente. A história de Eliang Gonzalez, o menino cubano que se tornou objeto de uma luta internacional pelo poder, foi manchete durante semanas. Em um mundo cheio de órfãos, por que o dilema desse garoto nos afetou tanto? Foi por causa do drama de ter ficado sozinho em alto mar, depois de sua mãe e outros companheiros de fuga terem se afogado. Foi porque a controvérsia gerada pela decisão de devolvê-lo à guarda do pai, e portanto a Cuba castrista, refletia o conflito básico entre os valores que damos à liberdade de oportunidades, por um lado, e à família e relacionamentos, por outro. Acaso essa controvérsia enfatizava a necessidade de abandonarmos o ideário da Guerra Fria e entrarmos em uma nova era? Sem dúvida, foi isso tudo, e cada um desses fatores possui seu tema arquetípico. Comentando a natureza simbólica das notícias, Paul Richard, repórter do Washington Post, liga a história de Eliang ao padrão mítico do herói arquetípico. O pequeno Moisés na cestinha de juncos e o pequeno Eliang na sua jangada estão relacionados em certo grau. A expectativa era de que eles se afogassem. Esses nascimentos aquáticos parecem uma bênção, esses partos, milagrosos, a criança se tornará homem. Assim, Eliang carrega a promessa de redenção cultural. Richard observa que Moisés, viveu muitos anos prósperos no Egito antes de partir para a Terra Prometida, implicitamente levantando uma questão, Eliang estava ali para resgatar os norte-americanos do materialismo ou para resgatar os cubanos de Castro e da pobreza. Novas histórias que realmente prendem a atenção do público sempre têm uma qualidade arquetípica, observa Richard. Quando surgir a próxima grande história, todos nós seremos novamente apanhados, diz ele, porque cada história que tão misteriosamente nos prende é alguma versão do Era Uma Vez, Uma fábula mítica representada na vida real Um exemplo da tese de Richard é a maneira pela qual a mídia cobriu a trágica morte de John John Kennedy. Inserindo esse acontecimento no contexto das mortes de outros belos e carismáticos homens da família Kennedy, Joseph, John e Robert, os noticiários evocavam crenças humanas arcaicas e profundamente enraizadas, a crença na maldição da família Kennedy e a crença no poder redentor do sacrifício do homem mais perfeito de seu tempo. Pouco importa que nos tempos antigos o belo jovem fosse sacrificado em um ritual religioso, não que morresse em um trágico acidente ou fosse assassinado, algum ponto da psique humana ainda é tocado por essa história de martírio. Do mesmo modo, os filmes campeões de bilheteria quase sempre têm estruturas arquetípicas. Os seis últimos ganhadores do Oscar de Melhor Filme exemplificam as histórias arquetípicas clássicas, Forrest Gump, O Contador de Histórias, 1994, O Poder do Tolo Sábio, Coração Valente, 1995, O Herói Trinfante, O Paciente Inglês, 1996, e Titanic, 1997, O Amante Transformador, Shakespeare Apaixonado, 1998, O Criador, Escritor, que transforma o sofrimento do amor perdido em arte enobrecedora, e, por fim, Beleza Americana, 1999, O Cara Comum como Ser Místico, uma crise de meia-idade, que a noite escura da alma leva à experiência da iluminação mística e, infelizmente, no caso, a morte, às vezes o roteirista, o diretor e o produtor simplesmente intuem o arquétipo. Outras vezes, eles são guiados por um sistema consciente. A série Guerra nas Estrelas, Sear Wars, bem como os bonecos de ação e outros produtos derivados, têm um apelo eterno. Ao fazer esses filmes, George Lucas foi guiado pelo livro de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, The Mere With A Thousand Faces, que esboça todos os ricos e evocativos estágios da jornada do herói. A popularidade de cada episódio deriva em grande parte do talento de Lucas para elaborar conscientemente toda a série afira de transmitir figuras arquetípicas e enredos míticos. Os produtos atraem e prendem a nossa atenção pelo mesmo motivo, eles corporificam um arquétipo. Por exemplo, através dos tempos os rituais de purificação significaram mais do que simples limpeza física, também simbolizaram a remoção do pecado ou da vergonha, concedendo pureza e valor à pessoa que seguiu o ritual. O sabonete Ivory inspirou-se nessa fonte. Ivory não é um produto que apenas limpa, ele trabalha a ideia de renovação, pureza e inocência. Ao longo dos anos, o Ivory mudou os detalhes de suas campanhas publicitárias, atualizou as referências culturais utilizadas e diversificou as faixas etárias e étnicas das pessoas mostradas tomando banho. No entanto, a mensagem central de seus anúncios, seu significado, permaneceu profundamente simbólica e constante. A marca Ivory teve sucesso porque seu significado é coerente com a essência profunda da purificação. As marcas que capturam o significado essencial de sua categoria comunicam essa mensagem de maneira sutil e refinada, dominam o mercado, assim como a princesa Diana, o J. Simpson, Clinton Levinsky e Elian, dominaram as ondas eletromagnéticas. O que é um arquétipo? Formas ou imagens de natureza coletiva, que ocorrem em praticamente toda a Terra como componentes de mitos, ao mesmo tempo, como produtos individuais de origem inconsciente. Seja Jung, psychology and religion. Jung tornou emprestado o conceito de arquétipos das fontes clássicas, incluindo Cícero, Plínio e Santo Agostinho. Adolfo e Bastia lhes deu o nome de ideias elementares. Em sânscrito, eram chamados de formas conhecidas subjetivamente. Na Austrália, eram denominados os Eternos do Sonho. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces. O Herói de Mil Faces, publicado pela ED, Pensamento, São Paulo. Jung adotou, até certo ponto, a abordagem oposta dos behavioristas, ou seja, ele não observava de fora as pessoas, não perguntava como nos comportamos, como nos cumprimentamos, como nos acasalamos, como cuidamos das nossas proles. Em vez disso, ele estudou o que nós sentimos e o que fantasiamos quando estamos fazendo tais coisas. Para Jung, os arquétipos não são apenas ideias elementares, mas também igualmente sentimentos elementares, fantasias elementares, visões elementares. Marie-Louise Yvon Franz, Cichy Endmatter. Capítulo 1. Ativos primordiais. Um sistema para administrar o significado. A publicidade sempre usou imagens arquetípicas para vender produtos. O boneco Jolly Gringiante é, afinal de contas, o arquétipo do Homem Verde, figura associada com a fertilidade e a abundância. O uso judicioso desse simbolismo alimenta uma marca líder. Os ícones da marca vão ainda mais longe. Não se trata apenas de usar imagens e símbolos arquetípicos para posicionar a marca, mas sim que, ao longo do tempo, a própria marca assume significação simbólica. O sabonete Ivory não está meramente associado à inocência, ele a personifica. As mães banham os filhos com Ivory não só para mantê-los livres de germes e produtos químicos irritantes, mas também porque Ivory parece perfeito para os preciosos bebês e criancinhas. Para entender o poder desse fenômeno, precisamos compreender a natureza dos símbolos. Alguns símbolos têm profundos significados religiosos ou espirituais. No cristianismo, por exemplo, o batismo é o ritual de purificação, enquanto a comunhão oferece um ritual para a aceitação da graça divina. Claro que seria sacrilégio explorar o simbolismo específico de qualquer crença a fim de vender produtos. Porém, os símbolos de renovação, tanto sagrados quanto seculares, existem em um continuo unificado por um arquétipo. Embora o poder consciente de um símbolo religioso seja extremamente maior, o poder inconsciente de um arquétipo, mesmo num contexto totalmente secular, é imenso. O significado como ativo de uma marca Compreender e alavancar o significado arquetípico, que antes era apenas um interessante algo mais para o marketing eficaz, é hoje um pré-requisito. Por quê? Houve um tempo em que criar, construir e comercializar marcas com sucesso não exigia inspiração infinita nem capital ilimitado. A demanda excedia a oferta e os mercados eram bem distintos. De modo geral, os produtos eram fisicamente diferentes uns dos outros e as marcas se construíam sobre aquelas diferenças. Durante séculos, assim foram as coisas no mundo do marketing ou das vendas. Mas quando a concorrência alcançou certo patamar, cada empresa, seja uma multinacional dos refrigerantes de cola ou a lavanderia do bairro enfrentou um novo desafio. Não importava a eficácia dos sistemas de produção e distribuição de refrigerantes nem a tecnologia dos processos de lavar a seco, seus concorrentes podiam imitá-los ou os reproduzir. Nessas circunstâncias, as empresas descobriram que só tinham dois grandes caminhos estratégicos a seguir, reduzir seus preços ou dar significado aos seus produtos. Claro que a criação e administração de significado era a opção mais desejável. É irônico, porém, com o significado tornando-se fator crítico, que até hoje nenhum sistema tenha sido desenvolvido para a compreensão ou administração do significado das marcas, sejam produtos, serviços, empresas ou causas. Tivemos sistemas de fabricação para produzir produtos, sistemas de desenvolvimento da mensagem para criar plataformas eleitorais e sistemas empresariais para comercializar produtos, mas nenhum sistema para administrar aquilo que tinha se tornado o ativo mais alavancável de uma marca. Por que não? Em parte porque a necessidade de administrar o significado era um fenômeno relativamente novo. Se fosse o único produtor de refrigerantes da cidade, como ocorreria, digamos, em Hangzhou, China, você poderia comercializar o produto com base em suas características e benefícios. E se tivesse a única lavanderia a seco do bairro, você anunciaria o estabelecimento com base nos méritos de sua conveniência, embalagem ecológica e limpeza eficaz. Porém, nas categorias cada vez mais superlotadas e altamente competitivas, os casos em que a diferenciação da marca estaria baseada nas diferenças perceptíveis do produto tornaram-se raros ou inexistentes. E mesmo quando uma empresa consegue criar um produto legitimamente diferenciado, este é logo imitado e copiado pelos concorrentes. Já em 1983, o Alkin identificou uma mudança profunda na importância relativa do corpo do produto diante do significado do produto, que exigia uma mudança correspondente no nosso modelo empresarial. Logo depois, a Wall Street fez uma descoberta de igual valor, empresas inteiras estavam sendo adquiridas simplesmente para o comprador obter suas marcas poderosas, embora outras marcas oferecessem produtos quase idênticos. Algo novo estava acontecendo. Centenas de milhões de dólares eram gastos na compra de certas marcas, porque elas possuíam um atributo ou propriedade que não era plenamente compreendido e que pegava os compradores totalmente desprevenidos. A verdade é que aquelas marcas tinham se tornado fenomenalmente valiosas não apenas devido às suas características ou benefícios inovadores, mas também porque essas propriedades tinham se traduzido em significados poderosos. Elas valiam milhões de dólares porque tinham ganhado um tipo de significado que era universal, maior do que a vida, icônico. Quer os novos gerentes o percebessem conscientemente ou não, eles se tornaram os administradores de marcas arquetípicas. Os significados que essas marcas carregam são como ativos primordiais que precisam ser administrados com tanto cuidado como os investimentos financeiros. E a maioria das empresas não estava preparada para isso, porque, pura e simplesmente, não havia sistema disponível para guiá-las. A Levis, antes uma forte e nítida marca do Explorador, pulou do fora da lei para o herói, voltou ao Explorador, depois passou para o cara comum, mudou para o bobo da corte e ocasionalmente apresentou uma colcha de retalhos de identidades arquetípicas, tudo ao mesmo tempo, refletindo o gerenciamento confuso da marca-mãe e das submarcas. 501, Five Pocket, Wide Leg. A participação de mercado da empresa caiu na mesma proporção. A Nike, uma das maiores marcas do herói de todos os tempos, tornou-se estereotipada e insegura naquele papel demonstrou publicamente sua perda de autoconfiança, trocando de agências de publicidade e gerentes de produto, quando a verdadeira solução estava em aproveitar com mais profundidade e segurança a jornada do herói, inesgotável fonte de inspiração para o arquétipo do herói. Essas empresas tinham nas mãos alguns dos mais sofisticados e talentosos profissionais de marketing, no entanto, perderam o rumo. O resultado foi o caos, tal como teria acontecido se um diretor financeiro tentasse administrar o dinheiro na base da tentativa e erro, sem qualquer sistema de administração financeira e contábil. A administração do significado é relevante não apenas para o mundo comercial, de maneira um pouco mais sutil, as organizações sem fins lucrativos e os candidatos políticos enfrentam o mesmo dilema que acabamos de descrever. Enquanto uma causa específica parece única para seus defensores, os potenciais patrocinadores são bombardeados com pedidos de dinheiro. Para decidir qual boa causa apoiar, eles se baseiam principalmente na sensação de que o significado de uma organização específica é o mais adequado aos seus valores. Do mesmo modo, a maioria dos candidatos de um mesmo partido tem, pelo menos, posições semelhantes diante dos problemas. Para serem indicados, eles precisam se ligar aos eleitores de uma maneira que ofereça a promessa de significado apropriada àquele momento específico. John e Kennedy fez isso com eficácia, invocando Camelot. O significado de uma marca é seu ativo mais precioso e insubstituível. Quer você esteja vendendo um refrigerante ou um candidato a presidente, aquilo que sua marca significa para as pessoas será tão absolutamente importante quanto sua função, talvez até mais, porque é seu significado que nos diz que este me parece perfeito ou é este que eu quero. O significado fala ao sentimento, ou lado intuitivo, do público, cria uma afinidade emocional, permitindo que os argumentos mais racionais sejam ouvidos. A estrela polar do marketing Fazer marketing sem um sistema de administração do significado é como os antigos navegadores, em mares traiçoeiros, tentando encontrar porto seguro numa noite sem estrelas. O que eles precisavam era de uma bússola permanente e confiável, um ponto fixo que iluminasse tanto o lugar onde estavam quanto o lugar onde tinham de ir para os profissionais de marketing. A teoria dos arquétipos poderá agir como essa bússola. Escrevemos este livro, O Herói e o Fora da Lei, para comunicar o primeiro sistema, do mundo, para a administração do significado. E como muitas ótimas ideias, ele vai beber em fontes antiquíssimas e eternas. As impressões, diretamente encadeadas na nossa psique, influenciam os atributos que amamos na arte, na literatura, nas grandes religiões do mundo e no cinema. Platão chamava essas impressões, ou matrizes psíquicas, de formas elementares e as via como as estruturas ideativas que formavam um gabarito para a realidade material. O psiquiatra CG Jung a chamou de arquétipos. No mundo do marketing, nunca tivemos conceito ou vocabulário comparável. Mas as marcas estão, na verdade, entre as mais vibrantes expressões contemporâneas desses padrões profundos e permanentes. Seja por meio da intenção consciente ou por um acaso feliz, as marcas, sejam candidatos políticos, superestrelas, produtos ou empresas, alcançam diferenciação e relevância profundas e duradouras quando incorporam um significado arquetípico atemporal. Com efeito, as marcas mais bem-sucedidas sempre fizeram isso. Esse fenômeno não significa adotar um significado para uma campanha publicitária efêmera, mas sim tornar-se uma expressão coerente e duradoura do significado, tornar-se essencialmente um ícone da marca. Produtos poderosos já fizeram isso, Nike, Coca-Cola, Ralph Lauren, Marlboro, Disney e Ivory, para mencionar alguns poucos. E também alguns filmes. Guerra nas Estrelas, ET, E o Vento Levou, e algumas personalidades, Lady Diana, Jack Onassis, Joe Di Maggio, John Wayne. As marcas que alcançaram esse status, por feliz acaso ou devido a um instinto fabulosamente talentoso, capturaram e prenderam a imaginação do público. E, se foram sábios, seus profissionais de marketing mantiveram o curso simplesmente porque aquilo que suas marcas vieram a representar está tão bem e tão coerentemente sintonizado com o público. Mas depender do gênio só vai até certo ponto e só dura certo tempo. Mais cedo ou mais tarde, as marcas sofrem os efeitos de não haver uma ciência voltada ao desenvolvimento e administração do significado. Quando os negócios se normalizam, não existe bússola para guiar as escolhas inevitáveis ou os pontos decisivos que determinam o futuro de uma marca. Como acompanhar o ritmo dos tempos sem perder a essência da marca? Como sobreviver aos ferozes ataques da concorrência? Como atrair múltiplos segmentos, talvez inúmeras culturas, sem violar o coração do significado da marca? Como vender responsavelmente sem exercer uma influência negativa sobre o cliente ou os tempos? Na ausência dessa ciência ou bússola, desperdiçam-se valiosíssimos e insubstituíveis repositórios de Goldville, os significados das marcas. Este livro trata da necessidade crítica e da imensa oportunidade de criar, preservar, proteger e alimentar o significado das marcas por meio da alavancagem de suas profundas raízes arquetípicas. O primeiro passo é dignificar o processo de administração do significado. Hoje em dia, mesmo nas empresas mais sofisticadas, esse processo, o mais crítico de todos, é deixado ao Deus dará, ao capricho de um diretor de arte ou redator publicitário, ou aos resultados fortuitos de uma sessão qualquer de brainstorming. Devemos ser amistosos e acessíveis ou distanciados e glamourosos. Vemos, com muita frequência, que o desenvolvimento do elemento mais crítico daquilo que nossa marca representa é um processo descuidado ou frívolo. Assim, não é de surpreender que as equipes de marketing vivam reinventando a marca e, ao fazê-lo, diluam ou destruam seu significado. Escrevemos este livro para compartilhar nossa experiência no desenvolvimento e utilização da primeira abordagem sistemática à administração do significado. Nossa colaboração começou com a percepção de que a psicologia arquetípica poderia oferecer uma fonte mais substantiva para a ciência da criação de publicidade eficaz. O que encontramos foi uma verdade muito mais profunda. A psicologia arquetípica ajuda-nos a compreender o significado intrínseco das categorias de produto e, consequentemente, ajuda os profissionais de marketing a criar identidades de marca duradouras que estabelecem o domínio do mercado, evocam nos consumidores o significado e o fixam, e inspiram a lealdade do consumidor tudo isso, potencialmente, de maneira socialmente responsável. Estas não são simplesmente ideias utópicas. Carol Pearson passou 30 anos desenvolvendo um referencial psicológico, sólido e confiável, que integra conceitos do sistema psicológico inguiano e de outros sistemas, aplicando-os à liderança e ao desenvolvimento organizacional, bem como ao marketing. Margaret Mark tem uma experiência equivalente, aplicando profundas percepções e construtos humanos ao marketing com clientes, primeiro na Young e Rubicon e agora em sua própria empresa de consultoria. Como resultado, temos certeza de que as abordagens descritas nestas páginas produziram resultados coerentes, sem efeitos colaterais negativos. Nosso sistema já exerceu influência sobre as abordagens mercadológicas de marcas líderes nos ramos de serviços financeiros, refrigerantes, vestuário, salgadinhos, programação de TV, marketing institucional e muitos outros, e já definiu ou redefiniu a identidade das marcas de empresas comerciais e de organizações sem fins lucrativos. O sistema que desenvolvemos, e que compartilhamos com você neste livro, oferece uma estrutura para descrever os arquétipos, a qual já proporcionou poderosas identidades para inúmeras marcas vitoriosas. Usando este sistema, você não precisará se colocar numa situação vulnerável para implementar estratégias de marcas arquetípicas em sua empresa. Em vez disso, você seguirá um método comprovado e teoricamente válido para estabelecer uma identidade de marca para seu produto, seu serviço, sua empresa ou até você mesmo. Ao estudar a base arquetípica das marcas de sucesso, descobrimos que os 12 arquétipos principais se expressavam frequentemente na atividade comercial dos dias de hoje. A figura 1.1, da página 27 do livro, dá o nome de cada um dos arquétipos, descreve sua função básica na vida das pessoas e oferece um exemplo de marca líder ou ícone de marca com aquela identidade. Os arquétipos e suas funções básicas na vida das pessoas. Arquétipo do Criador. Ajuda as pessoas a criar algo novo. Exemplo de marcas. William Sonoma. Arquétipo do Prestativo. Ajuda as pessoas a ajudar os outros. Exemplo de marcas. AT&T. Mabel. Arquétipo do Governante. Ajuda as pessoas a exercer o controle. Exemplo de marcas. American Express. Arquétipo do Bobo da Corte. Ajuda as pessoas a se divertirem. Exemplo de marcas. Miller Lite. Arquétipo do Cara Comum. Ajuda as pessoas a estarem bem assim como são. Exemplo de marcas. Wendish. Arquétipo do Amante. Ajuda as pessoas a encontrar e dar amor. Exemplo de marcas. Almark. Arquétipo do Herói. Ajuda as pessoas a agir corajosamente. Exemplo de marcas. Nike. Arquétipo do Fora da Lei. Ajuda as pessoas a quebrar as regras. Exemplo de marcas. Harley Davidson. Arquétipo do Mago. Ajuda as pessoas a influir na transformação. Exemplo de marcas. Calgon. Arquétipo do Inocente. Ajuda as pessoas a manter ou renovar a fé. Exemplo de marcas. Ivory. Arquétipo do Explorador. Ajuda as pessoas a manter a independência. Exemplo de marcas. Leves. Arquétipo do Sábio. Ajuda as pessoas a compreender o mundo em que vivem. Exemplo de marcas. Opras Book Club. O Elo Perdido. Arquétipos e Motivação do Cliente. Os arquétipos proporcionam o elo perdido entre a motivação do cliente e as vendas do produto. Quase todos os profissionais de marketing sabem que precisam compreender as motivações humanas. Até hoje, porém, não estava disponível qualquer método científico que lhes permitisse ligar as mais profundas motivações dos consumidores com o significado do produto. O elo perdido é a compreensão dos arquétipos. Um produto com identidade arquetípica fala diretamente a matriz psíquica profunda dentro do consumidor, ativando um senso de reconhecimento e significado. As imagens arquetípicas sugerem a realização dos mais básicos desejos e motivações humanos, liberando emoções e anseios profundos. Por que você acha que nosso coração dá pulos, nossa garganta se aperta ou começamos a chorar em certos momentos? Um atleta olímpico ganhando a medalha de ouro, herói, um senhor negro já idoso, na plateia, que se levanta instintivamente quando seu neto é chamado ao palco para receber o diploma universitário, comercial do United Negro College Fund, o triunfo do cara comum. A mãe recebendo o recém-nascido nos braços pela primeira vez, comercial da Johnson & Johnson, cada uma dessas peças publicitárias foi beber na mesma fonte. Uma explicação psicológica para essas respostas é, ou estamos inconscientemente revivendo momentos críticos da nossa própria vida, por exemplo, a cena da separação no final de ET, evoca nossas experiências de perda, ou estamos prevendo tais momentos. Essas imagens e cenas arquetípicas convidam as pessoas a realizarem suas necessidades e motivações humanas básicas, nos exemplos anteriores, respectivamente, liberdade e identidade, realização e intimidade. Em um mundo ideal, o produto desempenha uma função mediadora entre uma necessidade e sua satisfação. Um sistema que integra a teoria motivacional e a teoria arquetípica. A teoria motivacional pode ser condensada em um foco sobre os quatro principais impulsos humanos, posicionados ao longo de dois eixos, pertença grupo versus independência autorealização e estabilidade controle versus risco-mestria. Ver figuras 1.2 e 1.3 da página 28 do livro. Em termos do dia-a-dia humano, isso significa que a maioria de nós quer muito ser apreciada e pertencer a um grupo. Ao mesmo tempo, também queremos ser individualizados e seguir nosso próprio caminho. Embora ambos esses desejos sejam pulsões humanas profundas e enraizadas, eles nos impelem em direções opostas. O desejo de pertencer nos faz querer agradar os outros e nos amoldar, pelo menos até certo grau. O desejo de individuação nos faz passar algum tempo sozinhos e tomar decisões ou agir de uma maneira que as pessoas mais próximas a nós talvez não compreendam. Do mesmo modo, a maioria das pessoas tem uma necessidade profunda de segurança e estabilidade. Esses desejos são satisfeitos pela rotina, conforto e adesão ao que é testado e garantido. Estamos respondendo a esses desejos quando compramos seguros, permanecemos no emprego por causa do plano de aposentadoria ou tornamos nossas vitaminas religiosamente. No entanto, por mais que muitas pessoas queiram segurança, a maioria delas também é estimulada pela ambição e pelo desejo de exercer a mestria. Se quisermos o êxtase da realização, precisamos correr riscos. Por isso, motivados pelo desejo de deixar nossas pegadas no mundo, adotamos uma posição controversa, abrimos uma empresa ou tentamos outros empreendimentos novos e arriscados. A vida exige uma negociação constante ao longo desses polos. Quando sacrificamos uma ponta de um desses eixos contínuos, em favor da outra ponta, existe na nossa psique a tendência de procurar o equilíbrio. Essa é uma das razões das crises da meia-idade, as pessoas miram da posição de equilíbrio e agora alguma parte delas, que foi reprimida por tempo demasiadamente longo, busca expressão. Nós duas utilizamos em nossos trabalhos anteriores uma grade como a da figura 1.2, com dois eixos e quatro desejos básicos surgindo independentemente no pensamento de uma pessoa. Ambas descobrimos que nossos clientes compreendiam instintivamente o significado e a importância da grade, porque eles haviam experimentado aquela tensão na própria vida. A grade também proporcionou um rápido teste de diagnóstico para reconhecer a motivação subjacente da missão organizacional dos nossos clientes e a identidade de sua marca. Quando nós duas iniciamos nosso trabalho conjunto, alteramos um pouco os termos a fim de usarmos a mesma linguagem, mas as categorias fundamentais que utilizávamos eram e continuam a ser as mesmas. Embora ambas víssemos cada um dos desejos já descritas como um forte fator motivacional para a maioria das pessoas dos dias de hoje, inúmeros teorizadores associam alguns dos desejos a diferentes estágios de desenvolvimento. Em seus modos de pensar, algumas motivações são mais fundamentais que outras. Nossas categorias de motivação estão mais próximas dos estágios definidos por Abraham Maslow, Motivation and Personality, 1954, que nos influenciou a ambas profundamente. Maslow é mais conhecido por sua definição da hierarquia de necessidades, que descreve como os desejos humanos evoluem à medida que as necessidades mais primárias são satisfeitas. A tabela da figura 1.3 resume as constatações de Maslow, bem como as dos três outros grandes psicólogos motivacionais do século XX. Eric Erikson, que também influenciou nossas ideias sobre o desejo humano, identificou temas de desenvolvimento no ciclo da vida, cuja resolução ajuda as pessoas a formar as principais virtudes do caráter. Robert Kagan, notável psicólogo educacional e professor de Harvard, desenvolveu uma teoria do desenvolvimento da personalidade que equilibra a formação do significado e o desenvolvimento social. Verde Evolve em Céu, 1982. Ken Wilber, o principal teórico no campo da psicologia transpessoal, identificou os estágios do desenvolvimento da consciência à medida que a pessoa evoluir da orientação para o ego até as abordagens mais espirituais, transpessoais, ao mundo. A figura 1.3 esboça essas teorias para benefício dos leitores interessados em ligar nossas categorias motivacionais aos modelos de desenvolvimento. Quando o estágio 1 está ausente da tabela em algum modelo, é porque esse estágio focaliza demasiadamente as questões fundamentais da sobrevivência e, portanto, torna-se irrelevante para os comportamentos do consumidor contemporâneo. Os arquétipos fazem a intermediação entre os produtos e a motivação do consumidor porque oferecem uma experiência intangível do significado. A figura 1.4 identifica os arquétipos mais importantes para a satisfação das quatro necessidades humanas básicas. Este livro, O Herói e o Fora da Lei, mostra que a teoria arquetípica proporciona uma metodologia sólida e comprovada para estabelecer uma identidade de marca memorável e irresistível, capaz de suportar o teste do tempo, cruzar fronteiras de culturas e estilos de vida, além de se traduzir em sucesso duradouro. Arquétipos e motivação Figura 1.4 página 31 do livro Arquétipos Criador, prestativo e governante Motivação Estabilidade e controle Medo do consumidor Ruína financeira, doença, causa incontrolável Ajuda o consumidor a sentir-se seguro Arquétipos Bobo da corte, cara comum e amante Motivação Pertença e prazer Medo do consumidor Exílio, orfandade, abandono e ser esmagado Ajuda o consumidor a ter amor comunidade Arquétipos Herói, fora da lei e mago Motivação Risco e mestria Medo do consumidor Ineficácia, impotência e desamparo Ajuda o consumidor a realizar-se Arquétipos Inocente, explorador e sábio Motivação Independência e satisfação Medo do consumidor Cair em armadilha, ser traído, vazio Ajuda o consumidor a encontrar a felicidade